Música Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem a mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim Meu Deus está aqui agora nesse lugar Você consegue adorar ele de todo o seu coração E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã Ele é o Deus de perto e não de longe Nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem a mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem a mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir Não posso enfrentar, não me engano, eu sempre engano Eu sempre engano Graças a Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu já liaça a Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu já liaça a Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que honra receber todos vocês no culto da primeira igreja batista. Mas além de receber vocês neste culto, ainda que ele seja muito importante pra vida desta comunidade cristã, nós recebemos você no ministério da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, que vai além deste culto. Isso quer dizer o que? Que nós temos várias atividades semanais pra recebermos todos vocês. Queremos compartilhar isto e convidar vocês pra que estejam conosco nestas atividades. Como você pode saber destas atividades, escolher uma delas pra estar conosco? Acesse o site da primeira igreja batista do Rio de Janeiro e lá você encontrará logo na primeira página o informativo semanal. Veja as atividades, escolha uma delas ou várias delas e participe deste grande ministério. Nós estamos felizes porque além de recebermos vocês, vocês estão nos recebendo e agradecemos por isso. Você abriu seu coração, abriu sua vida pra compartilhar conosco suas experiências através deste culto e nós somos muito gratos a você. Queremos fazer um desafio a todos vocês, membros da igreja, convidados e visitantes. Seja um abrigo, um abrigo seguro pra alma e pro corpo de uma pessoa no dia de hoje e durante esta semana. Muitos estão precisando deste abrigo que você pode ser. Portanto, se disponha a olhar pra fora de si, olhar pra fora do seu lar, olhar pra fora da sua vida e compartilhar com o outro sobre as bênçãos e o cuidado que Deus tanto pode dar. Deus abençoe você. Uma linda semana. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, diz o Senhor por meio do profeta Isaías, capítulo 48, verso 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, uma exclamação ou mesmo um suspiro que procede do amor de Deus para conosco. Quantas bênçãos, as mais variadas, deixamos de receber por não termos dado ouvidos aos mandamentos do Senhor em certas ocasiões de nossa vida. Em contrapartida, quantos problemas, dores, sofrimentos teriam sido evitados se tivéssemos seguido os ensinos do Senhor. Deus não tem prazer em nossas angústias. Antes deseja nos contemplar com felicidade, aqui simbolizada por paz e justiça. Assim é que diz o verso 17 desse mesmo capítulo, o nosso Deus nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho em que devemos andar. Em sua constante misericórdia, o Senhor continua a nos chamar de volta aos seus abençoados caminhos, devendo haver de nossa parte arrependimento e desejo de obedecer os seus ensinos. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes em que tomamos decisões e agimos sem considerar os teus mandamentos. Estamos arrependidos não só pelas consequências amargas que vieram, mas por termos afrontado a tua santidade. Queremos melhorar. Dá-nos coração ensinável e desejoso de fazer a tua vontade, de modo que possamos dizer com verdade que o nosso prazer está na lei do Senhor e nela queremos meditar de dia e de noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Tu és a direção, o sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção, o sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos teus pés És tudo que eu preciso pra você Eu me lanço aos teus braços Hoje encontro meu Hoje encontro meu refúgio Eu me rendo aos teus pés És tudo que eu preciso pra você Eu me lanço aos teus pés Eu me lanço aos teus braços Hoje encontro meu refúgio Jesus Jesus És minha cruz Jesus És minha cruz És minha cruz Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços, hoje encontro meu refúgio Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços, hoje encontro meu refúgio Eu me lanço aos teus braços, hoje encontro meu refúgio Eu me lanço aos teus braços, hoje encontro meu refúgio Jesus, ven aqui Eu me lanço aos teus Eu me lanço aos teus braços Eu me lanço aos teus braços Eu me lanço aos teus braços É sempre um prazer estar ao seu lado, diante de você, querido irmão, querido amigo E nós queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer a você a sua participação no culto A sua participação no sustento do culto A sua participação na escola dominical Na participação nos cultos presenciais também, né? Todo domingo às 10 horas da manhã Nós estamos neste lugar cultuando ao Senhor E você está convidado, você que mora fora do Rio de Janeiro Quando vier por aqui, já sabe, né? Pode passar aqui e a gente troca abraços Desejo ler para a nossa meditação nesta noite O texto de Atos, capítulo 10, versículos 25 e 26 Diz assim a palavra do Senhor Quando Pedro chegou à casa Quando Pedro chegou à casa Cornélio veio ao seu encontro E prostrou-se diante dele Adorando-o Mas Pedro o levantou e disse Fique de pé Eu sou apenas um homem como você Fique de pé Eu sou apenas um homem como você Nesta noite, nosso tema é É curto o atalho da admiração para a idolatria É curto o atalho da admiração para a idolatria Curvemos as cabeças Deus e Senhor Nós nos curvamos diante de ti Porque só o teu nome é digno disso Nenhum outro nome na terra Reúne qualidades que nos permitam adoração Só o teu Por isso aqui estamos diante de ti Por isso estamos te cultuando agora Virtualmente todos os irmãos e amigos Onde quer que cada um esteja Mas o coração de todos está num lugar só Aos pés da cruz Fala-nos agora e abençoa o teu povo Nós oramos em nome de Cristo Jesus Amém Eu não conheço Mas é uma atriz norte-americana Chamada Jessica Simpson Os amigos da atriz Jessica Simpson Estavam Há pouco tempo atrás Estavam preocupados com a condição emocional dessa moça Por quê? Porque ela possuía uma cachorrinha Uma cachorrinha a que ela deu o nome de Daisy Aliás, ela ganhou a cachorrinha de presente do ex-marido E sempre que algo dava errado para Jessica Ela se voltava para a sua cachorra As duas eram inseparáveis Ela fazia, a atriz fazia da cachorra O seu, digamos, refúgio emocional Daisy era um dos animais de estimação Mais mimados de Hollywood Para você ter uma ideia Ela nunca comia comida de cachorro Só comia bife Quando a cachorra estava indisposta A atriz cancelava seus planos Para ficar cuidando da cachorra Quando Jessica viajava Ligava para casa E fazia alguém segurar o telefone No ouvido do animal Para que a cachorra Pudesse também se despedir dela ao telefone A atriz dava festas A atriz dava festas de aniversário Para a cachorra Imagine, parabéns para você É uma cena, não é? Complicada Às vezes à noite Jessica chorava Chorava até dormir Usando Daisy, a cachorra Como travesseiro O ar-condicionado O ar-condicionado Sempre foi ajustado Para o conforto Não da dona Mas da cachorra Ou seja Essa vira-lata Tinha uma vida De rainha E então Algum tempo depois Um desastre aconteceu Na vida da atriz Diante dos olhos dela Na cidade de Los Angeles Um coiote Agarrou a cachorra Daisy E fugiu com ela às pressas Jessica Gritou, correu, foi atrás Procurou depois Ofereceu recompensas Mas Diz a notícia na época Isso foi em 2009 Não há sinal de Daisy Eu confesso que eu não sei Como é que a história terminou Se Daisy foi achada Ou não Uma das amigas Da atriz Disse o seguinte Jessica é muito carente Ela é muito pegajosa Ela é tão doce Mas às vezes Por causa disso Ela é difícil De estar Por perto Meus amigos Não é pecado Ter cachorro Não é O problema O problema é O anagrama O problema é A inversão Das letras De modo que Alguém faça De um dog O seu god Fazer do dog O seu god É o problema De muita gente Uma coisa É desfrutar Da companhia De um bicho De estimação É saudável até Já falamos disso Aqui uma vez Outra coisa É fazer a vida Da gente Virar A girar Em torno Do bichano Mas isso Pode acontecer Não apenas Com animais Tem gente Que faz A sua vida Orbitar Em torno De seres Humanos E aí É quando nós Quando isso acontece É quando nós Idolatramos Uma pessoa Essa pessoa Pode ser O cônjuge Essa pessoa Pode ser Um filho Uma filha Essa pessoa Pode ser Um líder Político Essa pessoa Pode ser Um líder Religioso Essa pessoa Pode ser Um Um jogador De futebol Pode ser Um artista E esse Que é o perigo É transformar As nossas Admirações Em idolatria E vou repetir Aqui É curto O atalho Da admiração Para a idolatria Pois bem Uma coisa É admirar Por exemplo A vida santa Você lê uma biografia E você percebe Essa pessoa Era uma santa Pessoa Andando com Deus Outra coisa É fazer Dessa pessoa Que andou Com Deus Um intermediário Entre você E Deus Pois como a palavra De Deus Nos ensina Só há um mediador Há um único Intermediário Primeiro Timóteo 2 5 Porque há um só Deus E um só mediador Entre Deus E os homens Infelizmente A criatura humana Cai facilmente Na tentação De migrar Da admiração Para a Idolatria E eu separei Nesta noite Para a sua E minha Consideração Alguns exemplos Um Da história Bíblica E uns Três ou quatro Outros Da história Da igreja Mesmo Então vamos Vamos por partes O primeiro Exemplo que eu trago É o exemplo De Cornélio Cujo Relato Está aqui Registrado Em Atos Capítulo 10 O ideal Seria ler Todo o capítulo 10 De Atos E eu recomendo Que você faça Isso ao longo Desta Desta semana Talvez Amigo A sua condição Espiritual Seja muito Parecida Com a De Cornélio Cornélio Era respeitado Como profissional Porque ele Conseguiu Chegar Ao nível De ser Um Centurião Do exército Romano É claro Que o exército Romano Tinha Tinha Gradações E graduações Diferentes Das nossas Dos exércitos Modernos Mas o centurião Era Alguém disse Até um comentarista Chamado Barclay Já dizia Que o centurião Era a espinha Dorsal Do império Romano Desculpe Do exército Romano A espinha Dorsal Do exército Romano Porque ele Era o elo Entre O comando E as tropas Ele fazia Essa mediação E se ele fosse Um bom Centurião Geralmente Centurião Comandava 100 Uma centúria Centúrias São 100 soldados Então Ele comandava Esse grupo Pequeno É verdade Mas Fundamental Para as vitórias Nas suas Guerras E batalhas Então Cornélio Morava na cidade De Cesareia Na Palestina Terra dos judeus Na época Ele morava ali E portanto Residente em Cesareia Ele tinha Contato Constante Com os judeus E não haveria Meio de Estar em contato Com os judeus Sem conhecer O Deus Dos judeus Porque o povo Judeu Era É Ainda hoje Um E tomara que seja Sempre Um povo Monoteísta Que quer dizer isso Um povo Que admite A existência De um só Deus Um só Deus Monoteísta E Os judeus Por causa Do seu monoteísmo Viviam falando De Deus Né E de De um Deus Único E ficavam falando Nisso o tempo Todo Faziam a vida Girar em torno Dessa Dessa ideia Do monoteísmo E isso Certamente Atraiu A atenção Do nosso querido Amigo Romano Italiano De Roma Chamado Cornélio E a Bíblia diz Atos 10 De 1 a 8 Que Cornélio Orava Acho que ele não sabia Como Ele não sabia Formular as orações Como você formula Como eu formulo Mas ele orava Do jeito dele E Deus não quer Olhar para a fórmula Da oração Deus olha o coração E Deus olhando O coração de Cornélio Viu ali Algo muito sincero Ele queria Ser salvo E meus amigos Quando alguém Deseja ser salvo Ah Deus é capaz De fazer uma estrela Andar no céu É capaz De fazer Ondas Extraordinárias No mar Para empurrar Um pregador Para a praia Deus Quando quer salvar Alguém Quando alguém Quer ser salvo Ele Fará um jeito De a pessoa Ser salva E Cornélio Orava E em resposta A oração de Cornélio O que aconteceu? Um anjo Desceu do céu E esteve com ele O anjo Deu a Cornélio O passo a passo Para que ele Contactasse O apóstolo Pedro Aquele discípulo Seguidor de Jesus E Pedro Estava perto De Cesaré Numa cidade Vizinha Chamada Jope Jope E a instrução Era para trazer O Pedro Para sua casa Sua Cornélio E Olha Olha o versículo 6 Do capítulo 10 Ele O Pedro Ele te dirá O que deves Fazer Eu faço um parênteses Aqui para dizer a você Que seria muito Menos trabalhoso O anjo mesmo Que desceu do céu Falar para Cornélio Cornélio Para ser salvo Você precisa De Jesus Precisa crer Precisa se arrepender Precisa seguir a Cristo Muito mais fácil Não precisaria Dessa engenharia Toda De mandar soldado De Cesareia A Jope Procurar a casa De um Simão Chamado Curtidor Que estava Residindo na rua Direita Lá em Jope Tudo isso Seria desnecessário Se o anjo Pudesse pregar Mas Deus Não vai mandar Um anjo Para ninguém Para pregar O evangelho Não Deus pode mandar Um anjo Para dar Uma mensagem Para você Para dar Um recado A você Mas para pregar O evangelho Deus sempre usa A voz humana É impressionante isso É uma constatação Do novo testamento Que Deus usa A voz humana Para através dela Veicular a sua Voz divina Então Pedro Foi localizado Lá em Jope Os soldados De Cornélio Foram Acharam a casa Bateram a porta Conversaram Pernoitaram No dia seguinte Vieram Vieram A cesareia E aí entra O nosso texto Quando Pedro Chegou a casa Casa de Cornélio Cornélio Veio ao seu Encontro E provavelmente Admirado Poxa eu não conhecia Esse camarada Chamado Pedro E ele está Vindo a minha casa Porque um anjo Me deu o endereço Onde ele estava Lá em Jope E agora ele está Aqui Ora se um anjo Mandou esse camarada Aqui é porque ele Deve ser um Deus E o que Cornélio Fez? Prostrou-se Diante dele Adorando-o Presta atenção Nisso meu amigo Presta atenção Porque aqui nós temos Um petardo Contra a idolatria Contra a antropolatria Que é a adoração De um homem Por outro homem Prostrou-se Diante dele Adorando-o Mas Pedro Diz o nosso texto Pedro levantou E disse Fique de pé Eu acho que Se fosse eu Teria dado um chutinho Um chutezinho Na No joelho ali Do Cornélio Ajoelhado Dizendo Rapaz levanta daí Que papo é esse Que conversa é essa Onde que você Onde que você Viu que precisa me adorar Eu Levante-se Fique de pé Eu sou apenas Um homem Como você Pretensão De Pedro Zero Pretensão Zero Pedro não queria Ser papa Beijando a mão dele Ajoelhando Diante dele Pedro não queria Nenhuma Confusão Nessa área Com a sua pessoa E a pessoa de Deus Eu sou o homem Claro que é um homem Que serve a Cristo Um servo do Senhor Mas é homem Eu sou Eu sou apenas Homem Como você Então É curto Muito curto Presta atenção nisso Vou enfatizar isso Nesta noite É curto O atalho Entre a admiração E a adoração Entre a admiração E a idolatria Muito curto Então Admirar Sim Não é pecado Adorar Somente A Deus Então eu falei Que ia trazer Alguns exemplos E esse é o primeiro Exemplo Exemplo Bíblico E eu podia Parar por aqui Porque é mais do que Suficiente Porque a lição Está clara Não está A lição está clara A lição clara E objetiva Inconfundível É esta Nós não Nós podemos Admirar Quem quer Que seja Mas adorar Somente A Deus Então agora Eu vou trazer Pensando Da história Da igreja Alguns exemplos De crentes Muito bons Mas que Por causa Do atalho Entre a Admiração E a Idolatria Ser muito curto Esses indivíduos Se tornaram Objeto De culto Mesmo contra a vontade Deles Tá Vou dar o exemplo Expedito De Melitene Conheceu Expedito De Melitene Sabemos Muito pouco Da vida Do irmão Expedito Mas o que Se registrou Dele É que era Um oficial Do exército Romano Comandante Da décima Segunda Legião Romana Que ficou Muito famosa Havia várias Legiões E esta Ficou famosa Chamada A legião Fulminata Fulminata Porque o lema Dela Era um raio Fulmen Em latim Então por causa Disso ela ficou Sendo chamada De Fulminata E ela ficava Sediada Na cidade De Melitene Que seria Hoje entre A Armênia E a Turquia Por ali Tanto que Alguns Autores Dão Melitene Na Armênia Outros Dão Como Melitene Na Turquia Pois bem Ali Morreu O nosso Irmão Expedito Expedito De Melitene Ele havia Nascido Na Armênia Vivia Vivia De um modo Desregrado Na sua Juventude Até que Ele conheceu A Cristo E você sabe Quando alguém Conhece A Cristo A vida Dessa pessoa Muda Radicalmente A vida De Expedito Mudou Radicalmente Ao ponto De ele Se tornar Um mártir Um mártir Da fé Um mártir Da fé E ele Enfrentou Por causa Por causa Da sua fé Enfrentou A perseguição Especialmente Essa perseguição Cruel A mais cruel De todas Que foi A dirigida Por Diocleciano No ano 303 E no ano 19 de abril De 303 Expedito Foi Martirizado Ele morreu Por causa Da sua fé É interessante Porque veja só É um crente Fiel Foi um crente Fiel Fiel a Jesus Ao ponto De De ser fiel Até a morte De ser fiel Até dar Até dar A sua vida Por Jesus Tá Ele morre É sepultado O que acontece As pessoas Começam a inventar Histórias Com o nome dele E ele passa A ser um santo Popular Olha só Contrariando A palavra De Deus Que ele próprio Pregava E por isso Ele Conseguiu Até a fama Ele é popularizado Aqui no nosso país Por exemplo Portugal também Vários outros lugares Ele é Popularizado Como o santo Das causas Justas E urgentes Dizem que Essa 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 definição Provém De um episódio Em que Provavelmente Lenda Em que um espírito Do mal Apareceu a ele E o espírito Do mal Apareceu em forma De corvo Um passarinho Que tem muito No hemisfério norte E esse corvo Dizia pra ele Crass 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 Que na língua dele Latim Significava Amanhã 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 O corvo Estaria Espírito do mal Insinuando Que as decisões Importantes Da vida dele Como essa De seguir a Jesus Que ele deixasse Que ele deixasse Para amanhã Não era uma Causa Urgente E expedito Então Sem titubear Pisoteou O corvo Esmagando E gritando Ode 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 Hoje Hoje E por isso É que Há várias Pinturas Em que ele Aparece Numa cruz E em cima Da cruz Escrito Ode 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 Que significa Hoje Em latim Então É curto Vou repetir É curto O atalho Da admiração Para a idolatria A admiração É ótima É uma coisa Elogiável A gente pode admirar Pedro, Paulo, João Tiago Quem a gente quiser Mas adoração Só ao nome De Jesus Outro exemplo Outro exemplo Que é bem popular Todo dia 27 de setembro Nas ruas Do Rio de Janeiro Especialmente Na zona norte No subúrbio Na Baixada Fluminense Sempre É um Deus Nos acuda Por quê? É dia de Cosme E Damião Ou como diz o povo São Cosme E São Damião O povo fala assim São Cosme E São Damião Pois bem O sincretismo A mistura De ideias E figuras Religiosas O sincretismo Entre Catolicismo Popular Espiritismo E religiões E religiões Afro Produziu Essa devoção Popular A Cosme E Damião Mas quem eram eles? Aí é que muita gente Fica Surpresa Quando descobre Que esses dois Cosme e Damião Eram dois irmãos Gêmeos Dois irmãos Gêmeos Nasceram Onde hoje é a Turquia Cidade de Egeia Aias Hoje No Golfo de Skenderun Na Silícia Silícia é onde nasceu O apóstolo Paulo Lembra? Saulo De Tarso Tarso era na Silícia Então ele era Ali ó Conterrâneo De Paulo Provavelmente Mas vivendo muito tempo Depois Claro né Então Os dois Aliás os dois Não só um O Cosme E o Damião Eles Eram Gêmeos Os dois Aprenderam Medicina E se tornaram Médicos E como médicos Eles curaram Muita gente Quer Dando remédios Quer Fazendo Orações Usando Os dois Bonés Que o crente Cientista usa O boné da ciência E o boné da fé Ele fala em nome de Deus Mas também pesquisa Em nome dos homens Então foi o caso de Cosme E Damião Mas eles Ficaram muito conhecidos Porque eles Médicos Cuidavam dos seus Pacientes E numa época Em que não havia SUS Não havia Medicina social Nada disso Estado do bem-estar Social Nada disso Então As pessoas Viviam de acordo Com seus recursos E morriam Se não os tivessem E o que aconteceu É que esses dois Tratavam os seus Pacientes De graça Eles não Cobravam Pelos serviços De medicina Então com isso Adquiriram muito Boa reputação E com isso Olha só Eles levaram Muitas pessoas A Cristo Sim Cosme e Damião Eram tão crentes Que queriam levar As pessoas Aos pés De Cristo E por isso Foram Martirizados Também Por isso Eles também Morreram Por causa Da sua fé E não só Eles dois Mas também Três irmãos Deles dois Os três irmãos Eram Antimo Leôncio E Euprepio Os três Também morreram Como mártires Como eles E que dia Era esse? Vinte e sete De setembro De um ano Provavelmente Entre Duzentos e oitenta e sete E trezentos e três Eles são tão famosos Que a igreja mais A igreja católica Templo católico Mais antigo do Brasil Fica sabe aonde? Aqui Na No estado De Pernambuco Na cidade De Igarassu E lá A igreja Foi construída Em mil quinhentos e trinta e cinco Dedicada a quem? A Cosme E Damião Mas eram crentes Então veja como é curto O atalho Que leva Da admiração Para a idolatria Por que estou dizendo isso amigo? Para que você evite Para que você evite Adorar alguém Você pode admirar Um, outro, outro Todo mundo Mas adorar Somente a Deus Porque senão É idolatria Outro exemplo Sebastião De Narbona Sebastião São Sebastião Os pintores Da Renascença Que viveram Entre os séculos 14 e 17 Eles imortalizaram Sebastião Em seus quadros Exibindo-o Ou Figurando-o Com o corpo Atravessado De flechas Corpo Atravessado De flechas Ele viveu Ele nasceu Aliás No ano 256 Na cidade De Narbonne Na Gália Onde hoje É a França Então hoje Chama-se Narbona Em português Então Sebastião De Narbona Nasceu ali Mas foi criado Em Milão Na Itália E Seus pais Eram bons Cristãos Também E ele Sebastião Era um militar Mas de primeira Qualidade Tão Tão bom Militar De tão excelente Formação Que ele foi feito Comandante Da guarda Pretoriana A guarda Pessoal Dos imperadores Romanos Portanto Ele era De uma elite Militar Mas aí Ele se converteu A Cristo Se converteu E Você sabe Quando alguém Conhece Jesus Não consegue Ficar calado Ele quer Que todo mundo Experimente Aquilo que ele Está experimentando É natural É comum Isso E é uma pena Que aquela Que aquela Sensação Gostosa Passe E depois Entre a vida Cristã Num marasmo Numa rotina Sem graça Não devemos Deixar isso Acontecer Também não Então Ele tentava Secretamente Levar Pessoas Ao conhecimento De Cristo E o imperador Diocleciano Se sentindo Traído Em sua Confiança Porque Ele era O Sebastião Era da sua Guarda Pessoal Então O que Que fez O imperador Condenou Sebastião Primeiro pediu Que eles Renunciassem A sua fé Mas naquela Época Os crentes Pedir para eles Renunciarem A sua fé Mesmo diante Da perseguição Mesmo diante Dos leões Do coliseu Ah meu irmão Era incentivar Ainda mais Para crer Em Cristo E ele Creu E por causa Disso Ele foi Condenado A enfrentar Um pelotão De flecheiros E ele Enfrentou Esse pelotão Mas ele Não Ele é muito Ele é desenhado Por aí Figurado Com as flechas No seu corpo Mas ele não Morreu dessas flechas Porque depois Que o último Flecheiro lá Soltou a flecha Nele Viraram as costas Foram embora Achando que ele Já estava morto Só que ele Não estava morto Ainda Muito mal Mas não morto E aí quando Uma senhora Veio recolher O corpo dele E o corpo do marido Que também tinha sido Flechado Executado E essa irmã Se chamava Irene Ela percebeu Que ele estava Vivo ainda Levou para Para que ele Recebesse Cuidado Os médicos E ele se Recuperou Sebastião Se recuperou Aí você pensaria Bom ele se Recuperou Aí ele vai fazer o que Ele vai Mudar de cidade Vai querer distância Do imperador Você não conhece A história Ele simplesmente Se levantou Da cama Se recuperou Se recuperou E voltou A presença Do imperador Voltou A presença Do imperador Aqui os autores Se divergem Uns acham Que ele voltou Para repreender O imperador Outros acham Outros acham Surrado Surrado Inclusive um rei Desapareceu Se chamava Se chamava Sebastião Também em homenagem Ao Sebastião De Narbona Presta atenção Porque da admiração Para a idolatria Meu irmão O caminho É curto demais Admiremos Quem quer que seja Mas adoremos Apenas A Deus Um último exemplo Um último exemplo Para você acordar É o exemplo De Jorge Da Capadócia Ele é conhecido Entre nós Como São Jorge Jorge da Capadócia Todo mundo Já ouviu falar Em São Jorge O dragão Aquele Cujo cavalo Pisoteia E vence O dragão É um outro exemplo De Crente fiel Que Acaba sendo Objeto De idolatria Vai explicar Uma coisa Dessas É explicável Se a gente Não tomar cuidado A gente Começa A idolatrar O nosso líder O nosso pastor O nosso padre O nosso rabino O nosso presidente O nosso professor Enfim O marido A mãe O pai O filho É muito fácil É curto Repito É curto O atalho Entre a admiração E a idolatria Está aqui o exemplo De Jorge Da Capadócia Ele nasceu Na Capadócia Por isso tem esse nome Por volta do ano 275 200 Você vê que é 275 256 Eles provavelmente Até se conheceram Uns e outros aqui Apesar De estar em regiões Diferentes Mas não tão distantes Uns dos outros Nasceu na Capadócia Em uma família Em uma família Cristã E a sua competência Profissional O elevou A importantes Postos Militares Digamos assim Após a morte De sua mãe Jorge distribuiu Toda a sua fortuna Entre os pobres E planejou Uma peregrinação À terra santa Aos lugares Da paixão De Cristo Guarda pessoal Do imperador Diocleciano E em 303 Como eu já mencionei Aqui O imperador Emitiu um decreto Autorizando a perseguição Aos cristãos Em todo o império E essa perseguição Continuou até Quando Diocleciano Foi sucedido Por Galério Galério Foi imperador De 305 A 311 Então Foi longa Perseguição Por isso que Muita gente morreu Tem uma outra história Dos 40 mártires De Sebasti Uma outra história Que eu fiquei lendo Fiquei impressionado Com aquela história Morreram ao relento No frio No frio Sem roupa 40 mártires Mas voltemos aqui então Ao Jorge da Capadócia Ele recebeu a ordem De É De participar De cultos Aos Deuses Mas ele Confessou Que ele também Era cristão O imperador Não sabia Confessou Que era cristão E Diocleciano Ordenou Que ele fosse Torturado Até Até a apostasia Mas Sem sucesso Graças a Deus Por isso Sua execução Foi Ordenada E ele foi Decapitado Em frente Aos muros Da cidade De Nicomédia Que é Na região Da Turquia Hoje Era uma Sexta-feira Dia 23 De abril Do ano 303 E é por isso Que aqui na zona norte Do Rio de Janeiro Meu irmão Eu me lembro quando cheguei de Vitória Para cá Teve uma noite Que eu não consegui dormir De tanto foguete E depois eu perguntei Na igreja Mas por que aquele foguetório Todo a noite Aí uns crentes riram E falaram É pastor Você está por fora É o São Jorge São Jorge Porque mistura também Essa coisa De católico Catolicismo popular Espiritismo E Religiões De linhagem Afro Afro-brasileira Então Admiração Admiração A gente admira Eu admiro a fidelidade De Cosme Damião Admiro a fidelidade De Sebastião De Narbona Admiro a fidelidade De Jorge Da Capadócia A fidelidade De Expedito De Cornélio De Pedro De Paulo Dos crentes Hoje aqui na igreja Admiro Mas adorar Pera 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 Isso não Isso já configura Idolatria Eu queria ler Para terminar O texto O que Jesus pensaria Será que está certo Isso Jesus Enquanto Jesus Falava Uma mulher Na multidão Gritou Feliz É sua mãe Que o deu A luz E o amamentou Porém Jesus Respondeu Ainda mais Felizes São os que Ouvem A palavra De Deus Meu amigo Você nesta noite Está ouvindo A palavra De Deus E a minha oração É que você Abra Não só O seu ouvido Mas sobretudo O seu coração Para que você Conheça Cristo Jesus Para que você O receba Que você O abrigue Que você O abrace E o receba De todo O seu coração Está na dúvida? Ao nome De Jesus Todo joelho Se dobre Nos céus Na terra E debaixo Da terra E toda Língua Declare Que Jesus Cristo É Senhor Para a glória De Deus Pai Todos os nomes Podem ser Admirados Mas um nome Só Pode E devem ser E devem ser Adorados Ao nome De Jesus Todo joelho Se dobre Nos céus Na terra E debaixo Da terra E toda língua Confesse Que Jesus Cristo É Senhor Para a glória De Deus Pai Ó Senhor Nós nos curvamos Na tua presença Nós nos alegramos Porque o teu nome É sobre todo nome E agora Que esse nome Foi daqui Deste púlpito Proclamado Pedimos que ele Seja Bem recebido Em cada coração Dos ouvintes Aqui Ó Senhor Ajuda-nos A fazer Clara Distinção Entre as pessoas Que admiramos E a pessoa A quem Adoramos Que nenhum Outro ser humano Nenhuma criatura Seja Digna Da nossa Adoração Só Jesus Pois é no nome dele Que nós oramos Amém 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 Amém